Perfeição, bizarro, inesquecível, maravilhoso, impossível de esquecer. Cobertura Riff, show do ForFan, primeiro dia. Meu microfone é um iPhone. Ah, você falou, deve estar pensando quando começou nos primeiros segundos. Caraca, é um iPhone? É um iPhone. No dia 11 de dezembro de 2015 estamos aqui na Fundição Progresso. Acabou de acabar o primeiro show da despedida do ForFan. O show foi maravilhoso, eles tocaram muita coisa. Não tocaram Quem Vai Vai, porque eu queria muito que eles tocassem. Mas do primeiro CD eles tocaram Constelação Carino, as coisas doidas que eles não tocavam há muito tempo. Podiam ter tocado Viva La Revoluciona, algumas coisas assim mais obscuras. Do primeiro, mas tudo bem, valeu. E a única palavra que eu tenho pra falar desse show e pro ForFan é Obrigado, obrigado e obrigado. Até mais.